Ae mané, quem nunca brincou dessa daqui ó Coca-Cola espumante, pica do jegue no cu do elefante O elefante não tem cu, pica do jegue no cu do urubu O urubu não tem cabelo, pica do jegue no cu do cabelo O cabelo é invocado, pica do jegue no cu do viado O viado tá ouvindo, pica do jegue no cu de quem tá rindo O viado tá ouvindo, pica do jegue no cu de quem tá rindo O viado tá ouvindo, pica do jegue no cu de quem tá rindo O viado tá ouvindo, pica do jegue no cu de quem tá rindo Ae mané, quem nunca brincou dessa daqui ó Coca-Cola espumante, pica do jegue no cu do elefante O elefante não tem cu, pica do jegue no cu do urubu O urubu não tem cabelo, pica do jegue no cu do cabelo O cabelo é invocado, pica do jegue no cu do viado O viado tá ouvindo, pica do jegue no cu de quem tá rindo O ha, 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 ha O ha, 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 ha Transcrição e Legendas Pedro Negri Aê, mané! Quem nunca brincou dessa daqui, ó? Coca-Cola espumante, pica do jegue no cu do elefante O elefante não tem cu, pica do jegue no cu do urubu O urubu não tem cabelo, pica do jegue no cu do cabelo O cabelo é invocado, pica do jegue no cu do viado O viado tá ouvindo, pica do jegue no cu de quem tá rindo Isso aí galera do Som que Balança Você, mais uma montagem ao vivo Espero que todos vocês tenham gostado Você que tá vendo o vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Som que Balança Você Se você gostou da montagem, dá um joinha aí, clica aí embaixo no gostei Adiciona aí nos favoritos, compartilhe nas redes sociais Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal Você que é inscrito, tamo junto galera E fui! Pica brincou dessa daqui, ó Coca-Cola espumante, pica do jegue no cu do elefante O elefante não tem cu, pica do jegue no cu do urubu O urubu não tem cabelo, pica do jegue no cu do cabelo